E a repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto com o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria de Defesa Civil e nos fala quais as ações que estão sendo tomadas nas regiões afetadas pelas chuvas. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em Minas Gerais, desde outubro, 87 municípios decretaram situação de emergência por causa das chuvas. No Rio de Janeiro, nos dois últimos meses, foram cinco municípios e no Espírito Santo, quatro. Ao meu lado está Armin Brown, da Defesa Civil Nacional. Como está a situação atualmente nesses estados? O estado do Rio de Janeiro foi afetado inicialmente na região serrana, tiveram umas chuvas e acionamento de sirenes. Posteriormente na região noroeste do Rio de Janeiro, com algumas inundações. A situação mais crítica está em Minas Gerais, que já vem sendo afetada pelo desastre desde o final de dezembro. E também no Espírito Santo, com alguns municípios afetados. E como que está sendo feito esse apoio da Defesa Civil para a população atingida pelas chuvas? Bom, tivemos solicitação de duas mil cestas por parte do estado do Rio de Janeiro. Elas foram prontamente atendidas. Cestas de alimentos de nossos estoques estratégicos, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E o governo federal instalou três gabinetes de acompanhamento e monitoramento e auxílio a operações, caso seja necessário, com técnicos da Defesa Civil, do Grupo de Apoio a Desastres, geólogos, meteorologistas, hidrólogos, técnicos do Ministério da Defesa e do Ministério da Saúde. E também o nosso ministro, ele está hoje no Rio de Janeiro, vai amanhã para Belo Horizonte, para Minas Gerais, verificar a situação. O nosso secretário já esteve no Rio de Janeiro durante o início do período de chuvas e esteve ontem, antes de ontem, no Espírito Santo e hoje em Minas Gerais. E está retornando para o Rio de Janeiro amanhã. E qual que é a perspectiva? É de melhora? Bom, nós temos uma previsão para os nossos órgãos de meteorologia, pelo Centro de Monitoramento de Desastres e Alessas Naturais, de que pode haver uma chuva forte nessa mesma região, na região Sudeste, Norte do Rio de Janeiro, especificamente, região Serrano e Norte, Espírito Santo e Minas Gerais, a partir de amanhã à noite e se seguindo até na segunda-feira. Então, de acumulados que podem chegar, em alguns casos, a 200 milímetros, mas ainda estamos em monitoramento. Muito obrigada pela entrevista. E a presidenta Dilma chegou hoje, por volta das 5 da tarde, aqui em Brasília, à base aérea de Brasília. De lá, ela seguiu para o Palácio da Alvorada, onde passou o dia sem compromissos oficiais, mas recebeu a visita, recebeu a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. A presidenta chegou da Bahia, onde passou 10 dias de descanso na base natal de Aratu. De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência da República, Dilma deve voltar ao trabalho, aqui no Palácio do Planalto, na próxima semana, entre segunda e terça-feira. Ainda segundo a assessoria, no período de descanso na Bahia, a presidente acompanhou de perto a situação dos estados atingidos pelas enchentes. Ela conversou por telefone com a ministra Gleisi Hoffman e com o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Renata. Muito obrigada pelas informações, Priscila.